É a continuidade do jogo, time laranja do Gilson Ricardo contra o time amarelo do Herrera Esse é o Luiz Figo Gilson Ricardo, Gilson Olha a jogada Tá valendo, tem o Gilson chegando, mas aí é a bola do Jairzinho Vamos lá Tira o Gilberto Vai, moleque Aí, mais o Tilico Gilson, ih, o Gilson tomou a bola do Herrera Ih, meu Deus do céu O time do... O time amarelo vai com o Silvio Mário Tilico, é a chance dele Fez o gol Gol Do time amarelo Mário Tilico Chutões na rede do canto direto do Luiz Figo Golaço do Mário Tilico Guardou legal Vamos lá Estamos aqui em Vila Isabel Coração da cidade do Rio de Janeiro Renato Augusto Lançou Ai, meu Deus Tá valendo, o Herrera O Silvio joga no Herrera Mário Tilico Mandou legal Gol Mário Tilico Guardou na rede do Luiz Figo Mais um gol Mais um gol Aí, o Herrera desce a Deus Por ter feito esse gol Aqui no estádio Noel Rosa Em Vila Isabel Coração do Rio de Janeiro Silvio Silvio na ponta esquerda Mandou Ai, que isso Golaço Esse gol Verece para o Fantástico Silvio Guardou na rede do Jairzinho Essa tem que ir para o Fantástico Foi um golaço Três gols em minuto Esse é Luiz Figo Jairzinho Alexandre Luiz Figo Gilson Ricardo Passa Olha o Gilson Agora o Gilson Vai para cima Alexandre Jogou do Gilson Ricardo Esse é o cara Golação É Do Gilson Ricardo Bonito o gol do Gilson Gilson comemora Vamos lá, gente Olha aí Silvio de novo É mais um O Silvio Quebra o Fantástico O Silvio Fez mais um golaço Golaço Do Silvio É mais um gol Para entrar no Fantástico Sensacional Mandou na rede O goleirão Deu Quem está no gol Acabou sofrendo o gol Quem estava no gol Aceitou Vamos lá O jogo não acaba Silvio O Silvio está sendo bola cheia de hoje Olha aí O Gilson Ricardo também Os dois bolas cheias Jairzinho Guardou Legal Gol Aço 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 Do Jairzinho Bonito o gol É lá e cá Agora A gente está perdendo até a conta É o vídeo mais impressionante que eu já vi O jogo mais impressionante Toda hora é gol Olha aí Outra vez O Romarinho defendeu O chute do Silvio Essa estava lá Dentro do gol Olha o Herreira Mandou para fora Pegou mal Vacilou na hora de fazer o gol Está valendo Lá vai Jairzinho Vai, vai, vai Gente Olha o perigo Gilson Ricardo Outra vez Gilson Ricardo Quase O goleirão defendeu No último Último jogado Conseguiu jogar Abra a corda Vamos ver o que vai acontecer Está valendo Lá vai Gilson Ricardo Passarinho Brocador Fantástica jogada Silvio cruzou Mas aí ninguém chega Lá vai Jairzinho Tem Gilson Gilson No pé Foi Furou Está valendo Romarinho Foi, foi, foi Não entrou Vamos lá Wellington Tem Gilson Ricardo Da marcação Vale o Tilico Passarinho Brocador O homem Do gol Lá vai o Silvio Bandou Foi Cruzou Outra fora A dor No pé É forte Mas estamos trabalhando Para levar O povo carioca Alegria Para Esse final de ano Em 2015 Vai ser muito melhor Olha o Gilson Ricardo Luiz Figo É a chance dele guardar Mas errou É guardar o gol Guardar o chute no gol Mas não fez Agora vai Para fora Tiro de meta Renato Augusto Tem o Luiz Figo E o Gilson Ricardo O Renato Augusto Joga Forte demais O Gilson Ricardo Vamos ver O que vai acontecer Saiu Boa Boa Herreira Calma Herreira Calma Vai chegar Vai lembrar Os bons tempos De General Severiano O jogo continua Caiu Alexandre Passarinho Brocadona Agora a chance Do Passarinho Tentou de bola Da área Aí Segue o jogo Olha o perigo Agora vai Jaizinho Gol É gol Do time Do Gilson Ricardo Guardou É gol Do Jaizinho Guardou Na rede Do goleiro Golaço Tá valendo Silvio Vamos ver O que ele vai fazer Mandou para fora Segue o jogo Olha o perigo Olha o perigo Tiro de meta Segue o jogo Olha o perigo É Justão Ricardo É Justão Ricardo Renato Augusto Alexandre Tá terminando Tá terminando O jogo Passarinho Brocador Silvio Tem um herreiro Na canhota O Silvio Segura Passarinho Brocador Tem um Jogou Do Silvio Agora vai Guardou Mais um gol É mais um do Silvio Mais um golaço Esse gol É fantástico Vamos ver O que vai acontecer A luta continua O show tem que continuar O show de alegria O show de talentos Da bola Tá valendo Será que ele vai fazer Renato Augusto Mandou Na rede Gol Do Renato Augusto E todo mundo Joga a toalha Fechou a conta Termina o jogo Fim de jogo Gente Todo mundo Sendo aplaudido Pelo futebol Esse foi um futebol Sensacional Encerrando aqui Mais um show do esporte Agradecer a todos Pela audiência Pela moral Pela oportunidade De estar aqui Em Vila Isabel Nesse bairro maravilhoso Nesse campo maravilhoso Aqui na academia física Muito obrigado Gente Tem o Gilson Ricardo E o Herreira O Gilson aí Final de jogo Renato Augusto Ele que fez o último gol Muito obrigado Gente Fiquem com Deus aí Goleiro Parabéns pela atuação aí Muito obrigado Gente Felicidades a todos E voltamos em breve Com mais um show de artistas Boa noite a todos Muito obrigado Felicidades E até a próxima E aí Ah!